Bom pessoal, então hoje a gente vai falar sobre a campanha de amigos patrocinados, como a gente faz para ela render um pouco mais em datas comemorativas, e em especial no Black Friday, que a gente trouxe alguns dados, que ele já está chegando, que desce em novembro. Só vou fazer uma apresentação rápida, eu me chamo Deide, trabalho na Beste, que é uma agência de performance, estou mais ou menos há seis anos trabalhando com performance, mais precisadamente de Google mesmo, então caso vocês tenham dúvidas, podem perguntar, depois eu disponibilizo meu contato também, fiquem à vontade. Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre umas coisas um pouco mais básicas de Google, para quem não é tão familiarizado assim, e qualquer coisa vocês vão mandando aqui no chat, ou aqui embaixo nas perguntas, e aí eu vou respondendo para vocês. Bom, para quem não conhece os links patrocinados, normalmente é aquele box coloridinho que aparece na busca do Google, então quando você busca algum termo e ele aparece no box ou na lateral, como propaganda paga, é tudo que a gente fala de links patrocinados, tá? Então a palavra-chave é o termo que uma pessoa digita nessa busca e ativa uma série de anunciantes, que a gente trabalha sempre por leilão, disputando posições, né? Então sempre as melhores posições são as mais privilegiadas, de repente são as mais caras, ou não, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, e aí ele exige o nosso anúncio. E a contagem do posicionamento sempre acontece da seguinte forma, ali em cima é o primeiro, o segundo, o terceiro, e aí depois ele vai para a lateral contando os outros posicionamentos, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Então os melhores posicionamentos sempre são esses do lado da esquerda, na parte superior da tela. Bom, alguns termos também, que eu não sei se vocês estão familiarizados, mas o CPC máximo, que é o custo máximo do clique, é o valor máximo que o anunciante está disposto a pagar pelo clique do anúncio. O CTR é a taxa de cliques, então é quantas vezes esse nosso anúncio foi impresso, quantas vezes esse cliente, esse usuário, clicou no anúncio, né? Então, na verdade, é o número de cliques que o anúncio teve, dividido pelo número de vezes que ele foi ativado, o número de impressões que ele teve dentro do Google. Quando a gente fala de qualidade da página de destino, a gente avalia se a página faz sentido para o usuário que está buscando alguma coisa, né? Então, por exemplo, se a gente comprou a palavra-chave camiseta, a gente precisa mostrar uma página de destino que tenha a ver com essa camiseta. Então o Google, ele, na verdade, tem um robozinho que fica entrando na nossa campanha e fica revisando, analisando se faz sentido toda a nossa estrutura, né? Desde a compra da palavra-chave, depois do anúncio de texto, se faz sentido com o que o usuário está buscando e depois do direcionamento dele também. E aí embaixo, o índice de qualidade da palavra-chave, é o quanto a palavra-chave realmente tem a ver com o conteúdo do site. Então, na verdade, é uma porção de coisas que ficam interligadas e que precisam fazer sentido na hora da busca. Bom, aqui a gente colocou os principais tipos de campanha, tá? A gente tem a exibição de display com a rede de pesquisa, que, na verdade, o anúncio aparece em ambas as redes, né? Quando você busca no Google e na rede de display, que é na rede de conteúdo, a gente até colocou uma observação que a gente gasta um pouco mais de verbo e não é muito focada. Na verdade, a gente sempre prefere, até para analisar resultados, se for trabalhar com os dois, trabalhar de formas em campanhas diferentes para facilitar, né? Nunca os dois juntos, mas é uma opção para quem quer trabalhar de duas formas. Apenas a rede de pesquisa, que é só quando a pessoa realmente busca alguma coisa dentro do Google. Apenas na rede de display, que é focado mais na parte de banners mesmo, na parte de conteúdo. E a gente tem também o Google Shopping, que é quando aparecem os seus produtos ali na lateral, né? Que é exatamente para e-commerce. Bom, eu não sei se todo mundo conhece, mas é muito importante, né? Que é a configuração de extensões que a gente tem. São várias extensões hoje disponíveis dentro do Google que a gente pode usar e abusar mesmo. Eles turbinam os anúncios, né? Então, sempre que vocês puderem, usem, coloquem os específicos. E eles aumentam as chances de visitas e conversões no site porque ele aumenta o espaço que você aparece dentro da pesquisa. A gente vai falar um pouquinho deles. Vai ficar mais fácil de visualizar. Bom, aqui tem dois exemplos de como dá para a gente explorar bastante, né? Essas extensões. Essa, por exemplo, é a extensão de local, né? Então, se você tem alguma loja física, algum atendimento em algum endereço mesmo, é legal a gente colocar essa extensão para as pessoas encontrarem a gente. E olha como a parte de cima, ela ficaria bem pequenininha se ela fosse só o texto e o anúncio, né? Ela fica muito maior quando você usa as extensões. Então, quanto mais a gente usar as extensões, até a gente consegue uma distância maior do concorrente, o nosso anúncio fica muito mais chamativo. Essa, por exemplo, é extensão de site links. Normalmente, a gente trabalha de quatro a seis variações. Elas podem ser mais genéricas, elas podem ser mais específicas. Quanto mais específico, melhor. Mas, por exemplo, se vocês estiverem falando de camiseta e que o espaço, né, do anúncio de texto, ele tem um limite de caracteres, né? E, às vezes, você quer falar mais coisas. É legal que você pode colocar umas chamadas embaixo de promoção ou algum desconto especial ou alguma variação que não deu para colocar dentro do anúncio de texto. A gente pode explorar esses espaços a mais que a gente tem de site links. Então, é uma boa forma de colocar se é 12 vezes sem juros, se tem 30% de desconto, se tem alguma outra forma de vocês explorarem coisas da marca ou da loja, enfim. Essa extensão de chamada é o telefone, que dentro do mobile você pode fazer a ligação direta, só com o botão de ligar. Também é muito legal. Vocês podem deixar disponível um telefone de contato. Essa extensão de frases de destaque também é bem legal. Hoje em dia, as pessoas exploram muito como que é a entrega, né, como que é a troca, se existe algum desconto. Então, são informações um pouco mais genéricas que vocês podem colocar para todas as campanhas e deixar o site link, por exemplo, um pouco mais específico por campanha. Agora, a gente vai entrar um pouquinho mais no nosso conteúdo mesmo. Falando de datas comemorativas e promocionais. A gente acaba se deparando com muitas datas comemorativas durante o ano, né, desde dia das mães, dia dos pais, Natal, dia das crianças. E aí, a gente tem que ir acompanhando junto com o que a gente vende, com os nossos produtos e qual é o nosso público, né, qual data comemorativa que a gente tem que ficar mais atento e aproveitar para fazer mais vendas. Então, a gente trouxe algumas dicas aqui para vocês. Bom, nossa primeira dica é a antecipação, né, antecipação, né, antecipação, antecipação, seja à frente dos seus concorrentes. A data comemorativa pode ser para você e para mais, sei lá, quantos concorrentes, né, nem concorrentes diretos, mas concorrentes indiretos. Então, a gente sempre tem que antecipar, revisar nossas campanhas, preparar o site para ter um boom de acesso, né, às vezes no dia, na véspera, na semana da promoção. A gente tem muito acesso no site, o site não está preparado, ele cai, a gente perde venda, a gente sabe que hoje o usuário está querendo coisa muito rápida, tudo online com facilidade, a pessoa não conhece a marca, vai desistir, então a gente não pode perder esse tipo de oportunidade. E a gente tem que tentar ao máximo facilitar a navegação do cliente para a gente conseguir finalizar a compra ou conseguir um lead, fazer com que ele goste desse contato e que aí depois ele vire um cliente fiel esteja na cabeça do consumidor. Então, é muito bom que a gente faça com que o consumidor veja a nossa marca. Então, é sempre legal fazer campanhas de branding, fazer campanha institucional, a gente tentar afirmar a nossa marca no mercado do produto que a gente vende. Então, se eu sou muito bom em vender camiseta azul, é legal que as pessoas me conheçam por vender essa camiseta azul, né? Então, focar os meus anúncios nisso, ver o que eu realmente quero focar, se eu tiver algum produto para focar, se for mais genérico, fazer com que as pessoas conheçam a minha marca, depois lembrem de cabeça, para entrar no site e não precisarem mais buscar camiseta azul no Google, mas que entrem direto no meu site para fazer a compra e que sejam diferenciais também entre os concorrentes. Então, de repente, a pessoa está procurando essa camiseta azul e ela vai ver o seu anúncio, vai ver mais 10 anúncios diferentes, mas ela já tinha visto você, ela já tinha comprado uma vez com você, ela não sabia que você vendia essa camiseta azul. Então, é legal que se você já tinha feito alguma propaganda e você já começou esse trabalho de se manter na cabeça do consumidor, é mais fácil de conquistar esse cliente nessa nova compra, né? Ainda mais com uma experiência boa. Então, eu coloquei aqui para trabalhar bem a companhia institucional, para você ficar bem posicionado, né? Pelo menos na busca da sua marca, dos principais produtos do site. Bom, uma outra dica bem importante é você escolher bem os produtos que você quer fazer ou colocar na promoção. De repente, você não consegue colocar todos os produtos do seu site, né? Numa promoção, mas você consegue colocar um pacote de produtos ou colocar alguns que você sabe que vai fazer a diferença no desconto. Então, também é legal. Então, não se preocupem caso o site inteiro não possa ficar com 50% de desconto ou que você acha que o desconto não vai ser tão chamativo. Escolhe um, dois produtos, escolhe um grupo de produtos que você possa trabalhar e que seja um diferencial na hora do usuário buscar alguma coisa no Google, né? Então, eu tenho um concorrente que também vende camiseta, mas o meu foco nessa promoção vai ser uma camiseta branca. Então, eu vou forçar um pouco mais, vou forçar os meus anúncios para aparecer mais e vou ganhar se eles pesquisarem e verem que a minha promoção está melhor do que o do meu concorrente. Então, uma promoção matadora talvez faça a diferença caso a gente não consiga fazer uma promoção geral para todos os produtos. Então, escolhe um grupo menor e aproveite. Uma outra dica é que é legal que você seja transparente com o seu cliente, tá? Não tente enganá-lo. Nunca. O consumidor hoje, ele está muito antenado, ele está cada vez mais inteligente. Com certeza, ele está buscando muito mais de comprar, ainda mais nesse cenário de crise, né? Que está todo mundo super por dentro. Então, é legal vocês serem muito honestos, assim. Se for uma promoção, coloca mesmo a promoção. Até saíram várias histórias, quando começou o Black Friday, né? de anunciantes lá que dobravam o preço. E aí, as pessoas realmente estão de olho, já estão pesquisando muito antes. E aí, davam desconto. E aí, não tinha desconto nenhum. Então, vamos ser transparentes. Vamos ver realmente o que a gente pode fazer e dar esse desconto verdadeiro. Pessoal, tem bastante perguntas aqui, falando dos slides. Eles serão disponibilizados, tá? E a gravação também, em seguida. Bom, uma outra dica que a gente vem falando bastante é a importância mobile. Não tem mais como fugir. Os acessos no smartphone estão aumentando cada vez mais. Hoje, dificilmente você vê uma pessoa que não está fazendo pesquisa, não fazendo compras pelo celular. Então, as buscas vêm crescendo muito via mobile. Então, o jeito é a gente acompanhar essa evolução e facilitar ao máximo a navegação do nosso consumidor. Muita gente hoje entra pelo celular em algum site, não consegue navegar e desiste e ela não vai repetir esse acesse no desktop. Então, se vocês já têm um site ou têm um aplicativo, naveguem bastante, peçam para outras pessoas navegarem, peçam até finalizar a compra. É bem importante que os clientes consigam tirar a dúvida que eles querem ou acharem que eles estavam procurando, finalizarem a compra por qualquer dispositivo, seja pelo celular, seja na loja física, seja no desktop. Então, é bem legal que a gente faça a revisão e quem ainda não consegue, quem ainda não tem o site pronto, aí é legal a gente já começar a resolver isso. Uma outra dica é a inovação. Você não faça diferente, tem datas comemorativas. Você já sabe que todas as pessoas vão trabalhar em cima dessas promoções? Pensa diferente, pensa para dar caixa. Se todo mundo já vai ter as mesmas dicas, já vai fazer um desconto, vocês podem tentar fazer alguma coisa diferente, de repente um pacote de desconto, trabalhar uma chamada diferente no anúncio, fazer mídia em algum outro canal. É hora mesmo de a gente usar a criatividade para vencer todos esses concorrentes. Bom, outra dica é cobrir bem os termos que entraram na promoção. Então, lembra que a gente comentou lá, não dá para fazer todos os produtos do site, mas vamos trabalhar um grupo menor de produtos. Então, vamos fazer uma lista desses produtos. Se vocês não têm nenhuma ferramenta de otimização, faz uma lista desses produtos que vocês vão trabalhar, fica bem de olho no posicionamento deles, no lance de CPC para aumentar mesmo a competitividade, principalmente das palavras que forem exatas, que o CPC já é um pouquinho mais barato. Vamos garantir que se as pessoas buscarem realmente esse produto, que a gente tem a melhor noção, que a gente fez uma chamada legal, garante que ele vai aparecer no resultado da busca para que os usuários vejam. Eles não sabem que a gente está fazendo isso. Então, é importante que eles saibam e que a gente seja a resposta da pergunta deles. Então, é legal listar esses produtos, fazer a cobertura dos termos, não deixe o consumidor não saber da sua oferta, e aumentar esse lance para gerar um bom posicionamento. Bom, uma outra coisa legal é incluir a data comemorativa também na compra da palavra. Não sei se todo mundo costuma fazer isso. No caso de Black Friday também é muito legal. A busca pelo termo, ela costuma crescer muito ano a ano. Então, uma oportunidade mesmo é a gente criar ou incluir essas palavras, pode ser incluir essas palavras junto com a nossa palavra-chave, ou incluir mesmo essa palavra para chamar as pessoas que estão buscando promoções dessa data e que possam ter interesse no nosso produto, mesmo que não seja o que eles estejam procurando. Uma outra dica é a gente revisar todas as configurações da nossa conta, então tudo que a gente falou ali no comecinho, de CPC, de site link, ver se a gente está usando tudo o que a gente pode, explorar todas as configurações que a gente tem no Google, que é muita coisa, ver se está tudo funcionando direitinho, se tem nada reprovado, as vezes se passa em branco, a gente acaba não vendo. Então, é sempre legal a gente revisar, tentar uma chamada diferente, de repente não estava muito legal, vamos testar alguma coisa nova, vamos tentar melhorar o nosso CTR, fazer novos anúncios, fazer uma chamada diferente, fazer chamadas de promoção, a gente tem que, na verdade, dar um jeito de provocar a necessidade do produto e a urgência na compra. Então, a gente já sabe que a pessoa quer comprar, a gente tem que dar um jeito de fazer ele comprar na hora. Então, pensem assim, se você quisesse comprar uma coisa, o kit chamaria muito a atenção, se coloquem sempre no lugar, acho que facilita bastante. Bom, uma outra dica, para quem faz um website diferente, para alguma promoção, é que a gente comece a criar as listas de RLSA, que para quem não conhece, é o remarketing de search. E o que isso acontece nessas listas? A gente consegue incluir as pessoas que já passaram por alguma página, ou que já passaram por alguma pesquisa que a gente queira conversar de novo. Então, se a gente criar listas de visitantes desse nosso hot site, por exemplo, e a gente pode continuar falando com elas. Ah, são pessoas que entraram, mas não finalizaram a compra. Se a gente conseguir fazer uma promoção um pouquinho mais agressiva, a gente pode criar um anúncio diferente, falar só com essas pessoas, lidar um pouco mais alto, para que a gente já saiba que essa pessoa tem interesse. Então, o remarketing sempre tende a ter um resultado melhor. Então, a gente tem que aproveitar que a gente consegue fazer isso automático, e trabalhar anúncios específicos só para eles, trabalhar vídeos diferentes, de repente uma promoção diferente, como vocês conseguirem fazer. E verificar o multiplicador do lance de celular também. Como a gente falou antes, o acesso mobile vem crescendo bastante, e é legal que a gente veja se estamos aparecendo bem nas buscas de celular também. O nosso costume hoje é o ver o geral de desktop, mas a gente tem como ver ele separado, desktop e mobile, e ver como estão os nossos acessos de mobile, se a gente está aparecendo bem posicionado, se a gente precisa acelerar um pouquinho para garantir que nas buscas de celular a gente apareça ali no resultado. É uma outra dica, é que a gente garante que as campanhas não fiquem limitadas pelo budget, tá? É sempre bom a gente revisar o orçamento de cada campanha. Às vezes a gente coloca um budget um pouco mais limitado, porque o nosso orçamento diário é um pouco mais baixo, mas em dias de promoções a gente precisa aproveitar, e a gente sabe que a taxa de conversão é um pouco mais alta. Então, vamos garantir que esse orçamento diário não fique limitado, que ele não pare de aparecer às três horas da tarde, ou na hora do almoço que as pessoas buscam bastante, ou à noite que as pessoas estão em casa e acabam comprando. De repente, a gente apareceu bastante e aí à noite ela vai buscar de novo, ela não lembra mais, ela não conhecia a sua marca, ela vai acabar vendo algum outro concorrente e vai acabar comprando por algum outro lugar. Então, vamos garantir que pelo menos nesses dias a gente consiga aproveitar o dia inteiro de promoção. Uma outra dica é revisar os lances em picos de buscas e conversões. Então, se o nosso melhor momento é na hora do almoço e à noite, por exemplo, a gente pode definir que esses são os melhores horários para a gente bidar um pouco mais alto. Então, a gente pode colocar um bid um pouco mais alto e garantir o primeiro posicionamento somente nos horários que a gente tiver esse pico de buscas, esse pico de conversões, e nos outros a gente mantém segundo posicionamento e aí depende de como fica o budget de cada um. Mas aí fica uma dica para quem tem um budget limitado. Bom, acompanhar a posição média das principais campanhas, são poucos dias de promoção, então não tire os olhos da sua performance. Acompanhe sempre a posição média dos principais termos. A gente tinha falado um pouquinho antes que são dez itens. A gente vai fazer uma listinha desses dez itens? Vamos ser competitivos, vamos sempre estar olhando esse posicionamento online mesmo, durante o dia, pesquisa várias vezes, esse posicionamento está um, dois, está caindo, porque os concorrentes também estão fazendo isso e também estão aumentando o bid ou nos melhores horários deles ou durante o dia inteiro ou eles querem aparecer no primeiro posicionamento. Então vamos brigar para que pelo menos os nossos principais produtos e a nossa promoção matadora consiga aparecer nos primeiros posicionamentos. Bom, esse foi mais um resuminho para todas as datas comemorativas e a gente trouxe alguns dados também de Black Friday, específicos de Black Friday para a gente conversar um pouquinho e que é uma próxima promoção que todo mundo vende mais e espera vender mais, que vai ser em novembro. Bom, esses aqui são alguns aprendizados de edições anteriores, tá? Então as buscas por Black Friday mesmo pelo termo elas já começam a partir de agosto, né? A gente já passou um pouquinho mas ainda dá para aproveitar até novembro porque as buscas só tendem a aumentar, né? Então o termo Black Friday já começa a partir de agosto mesmo e eles crescem mais nos sete dias que antecedem a data. Um terço das vendas de 2014 aconteceram na véspera do Black Friday então para vocês verem qual é a importância da gente já começar a fazer uma promoção antes que é um T6 que a gente comentou ali também, né? Nas promoções em geral. É legal se antecipar é legal já aproveitar que as pessoas já estão antenadas já estão buscando e já estão comprando os produtos. No quarto trimestre de 2015 20% das vendas do e-commerce serão feitas via mobile e é uma tendência, tá? Que ele crescerá 46% entre 2013 e 2016 são dados que a gente pegou do Google, né? Num evento que a gente foi com eles e eles abriram dados muito legais para a gente acompanhar. Então é um outro dado que mostra como as pessoas vão comprar muito mais ainda pelo mobile. Eu sei que a maioria das pessoas ainda estão aprendendo como funciona, né? É muito diferente, a taxa de conversão não é mais baixo que o desktop, né? É mais difícil vender pelo celular, é muita informação para um espaço pequeno, mas o que é legal é que está todo mundo aprendendo, assim. A gente só não pode ficar para trás, né? Vamos buscar conhecimento, vamos testar bastante e vamos aproveitar que as pessoas estão buscando e comprando pelo celular. mais ou menos essas 200 mil pessoas, 8%, estavam comprando pela primeira vez online, né? E o ticket médio da data cresceu 32%, chegando a 522. E 56% dos dois shoppings brasileiros já realizaram uma compra em um site internacional, especialmente pela questão do preço baixo, aumentando a concorrência em momentos altamente promocionais. Então as pessoas estão comprando, né? Seja em sites internacionais ou nacionais, então a gente só precisa aproveitar bem esse momento. Aqui também são, então, alguns dados legais. Quando a gente falou que a busca pelo Black Friday, pelo termo mesmo de Black Friday ainda crescendo, em agosto, por exemplo, ele já cresce 210% em relação ao mês anterior e aí em setembro já cresce mais em relação a agosto, outubro ele cresce mais em relação a setembro e aqui a gente já vê a primeira, a primeira quinzena e a segunda quinzena de novembro, né? Que a gente tem um crescimento aí bem grande e o termo de Black Friday é muito buscado. Mas são períodos que a gente já pode começar a testar coisas diferentes, né? Para estar bem preparado na véspera, uma semana antes do Black Friday para a gente testar. Eu acho que é um bom período para a gente testar e aproveitar e vender mais. aqui também é um outro dado legal que esse cinza, esse primeiro quadradinho do gráfico é de 2012, essa cor pretinha é de 2013 e o vermelho é de 2014. É só para mostrar também como vem crescendo essa busca por Black Friday ano a ano. Então, foi sete vezes mais, quatorze vezes mais, aqui, 62%. Então, tende a ser maior ainda esse ano. Então, acho que é uma data bem legal para a gente aproveitar. Bom, um outro dado legal que a gente conseguiu é de mobile de novo, tá? A gente tem um funil aqui de buscas, impressões, cliques e vendas. Esse primeiro dado, essa primeira coluna é do Black Friday do ano passado, de 2014 e essa segunda coluna é o resultado do Dia das Mães de 2015. Então, é só para vocês terem uma ideia, não é a mesma data que ainda não aconteceu o Black Friday, de 2015, mas é uma comparação legal para vocês verem como está crescendo, né? O acesso, a impressão, o clique de mobile e as vendas. Então, repito de novo, a gente sabe o quanto é difícil, né? Fazer, virar mesmo as vendas no celular, a gente aparecer e ser clicado e a pessoa ficar no site e tudo mais, mas isso vem crescendo bastante. Então, é legal a gente se preparar, né? Essa é a dica. Preparem-se. Aqui tem mais alguns dados também de mercado, tá? Então, 20% das vendas de e-commerce acontecerão via mobile no Q4 de 2015, a gente já falou naquele slide anterior, 46% de crescimento, né, na venda pelo celular e é uma previsão de 2013 a 2016. E aqui nessa lateral que a gente tem um bloquinho, a gente fez uma pergunta de onde os brasileiros que possuem smartphone pesquisaram os preços no Natal de 2014, né? Então, no Natal do ano passado. 81% respondeu em casa, 53% na rua, no trânsito e 29% na loja. Então, as pessoas estão procurando muito e pesquisando muitos preços antes de comprar. A gente vê muito que as pessoas pesquisam, entram em muitos sites para depois elas finalizarem a compra em algum lugar. pode ser que seja porque é mais barato, pode ser que seja por algum outro benefício de entrega rápida e já estava com pressa ou que foi mais fácil de fazer a compra em algum outro lugar ela desistiu. Então, tudo que a gente conseguir otimizar e facilitar a venda para esse consumidor é vantagem, né? Então, é só para mostrar mesmo como as pessoas andam buscando bastante até dentro da loja, né? Esse 29% na loja é muito legal porque até mesmo na loja física as pessoas estão buscando sim em alguma outra loja mais barato, tentando um desconto maior, né? Eles ficam cada vez mais inteligentes. Essa é a nossa conclusão. Bom, gente, era isso. Essas foram algumas dicas que a gente separou para vocês. Espero que tenha ajudado. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar aqui no chat e eu vou deixar o meu contato também no final para vocês. Aqui é só falando um pouquinho da Best, de onde eu trabalho, que é a marketing de performance. A gente tem essa parte da Best e a Super PME, que é para pequenas e médias empresas. Então, se vocês precisarem de alguma coisa, podem entrar em contato comigo. Deixo também o meu contato desde www.best.com.vc no final. Caso vocês tenham alguma dúvida específica e queiram me mandar ou falar sobre alguma outra coisa, eu respondo tudo para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem mandar aqui no chat também para a gente conversar agora, fiquem à vontade. E... E... Bom, pessoal, então vou finalizar. Muito obrigada a todo mundo que participou. No final, a gente só pede para vocês preencherem um formulário de como foi a apresentação, mas se vocês tiverem alguma dúvida, fica o meu contato. Obrigada e até a próxima. e até a próxima.